Essa é a nova, essa é a nova E deram duas repatizadas Mas eu troco, porque eu tenho esta da 3A Então mas trocas por outro Olha a outrazinha, não abras Vais lá pois Caetana Põe aqui no canto, põe aqui É, é Vais lá e trocas pelo que tu quiseres Olá Realmente ela Ela Não lhe ponhas a jovete Espera Não faças isso Oxana, mas és o bolo dela Olha aqui, olha tão giro Olha, este aqui é o do teu Nuno É o meu super boque É fixe, é bela Olha o da Caetana É a Caetana com ursinho Super boque É o do super boque Quer ir brincar Mas amiga, tu vais ver isso Eu vou Olha, olha a coisinha Queres brincar nos juros a mais? É, a apanhada E quem tem a ver a apanharem na bicicleta Ah, e também tem este trabalho todo Anda jogando É, amassa bem, é que fica cá Ah, não faças isso Esta tua mãe vê Caetana Vai Xena, tens de ir para a bicicleta Cucu Mas sentavas parabéns às 6 menos 10, né? É, era uma designa, mas não me não passa aqui ninguém Ah, mas tens horas, horas certa Não, quer dizer, não sei Não, já sentiste o nome Posso passar por aqui, não posso? Ai, fizeste aqui fora e tudo Já tinhas este frigorífico Não, isso era o que estava na loja Eu tenho também assim, mas é uma arca Olha, Pedro, não sejas infantil Tu já nem cabes aí Não, sabes que é assim Como a minha mão, tem mais Olá, minha pequenina Minha pequenina Cuquichas, cuquichas É, mana Consegues, Ana? Vamos andar Ela anda mais depressa do que tu? É o papai, é o papai e a mamã e a mamã Vai lá tu um bocadinho com ele Olha lá dançar Cuidado, Pedro Com os bracinhos, não cuide muito pelos braços Olha, uma, não são dois Dois, quatro, são quatro Quatro, mais quatro Seis Não, oito Obre a mão a mim com a Não tem a mão lá à frente Olha o meu primo Olha o meu primo, olha o meu cá Olha o meu cá Olha aqui Tchau 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 Acho que a Caetana até começa a andar para lá chegar mais depressa. A mostra, a Ina. Pois é. Olha, a Caetana gostou. Opa, é o pé da tua irmã. É mesmo, já podes dançar com ele. Ou dança com ele. Vamos ver a da madrinha. Olha aqui, a Caetana gostou. Caetana, mexe. Vamos ver a clearer. Não é, não é, não é. Quem é, não é Caetana? Vamos ver a luta. Vamos ver a noite. Vamos ver a noite.